Uma empresa de reciclagem de pneus na cidade de Assis pegou fogo na noite de quinta-feira e o incêndio se encarregou também de queimar durante a madrugada. Quem está por dentro da luta lá no Distrito Industrial, Fernando Garcia. Exatamente, viu Rodrigo? 110 mil litros de água foram usados para debelar as chamas. Não é pouca coisa, viu? 160 metros quadrados de pneus, uma pilha gigantesca de pneus trabalho ali da equipe do Sargento Mendonça, do Corpo de Bombeiros trabalho que levou muitas horas, viu Rodrigo? Essas imagens são do Sidney Fernandes, da difusora da cidade de Assis, parceiro aí da TV Record. Olha só, Rodrigo, o incêndio que começou ali por volta das sete horas da noite e uma grande preocupação é porque no meio disso tudo havia cilindros de GLP, né? Gás de cozinha. Imagina só que situação. O objetivo justamente foi evitar que as chamas atingissem outras empresas ali ao redor dessa empresa que acabou pegando fogo. Inclusive, Rodrigo, o Corpo de Bombeiros conseguiu salvar uma carreta que estava ali perto. Eles conseguiram evitar que as chamas chegassem até esse veículo. Agora, Rodrigo, imagina só a situação. A gente sabe que o pneu é algo extremamente inflamável. A gente sabe que pega fogo muito fácil. E a cortina de fumaça, Rodrigo, ela foi por cima da cidade. Muitas pessoas ali na cidade de Assis sentiam o cheiro daquela fumaça negra altamente tóxica. Agora a polícia está investigando se foi incêndio criminoso, o que teria acontecido ali naquele local. Incêndio de grandes proporções registrado ali na cidade de Assis. A empresa que trabalha com recapagem costuma ter muita cacaça de pneu, ter material de latex que é volátil por demais, inflamável por demais. E precisa ter todo um cuidado, toda uma estrutura de segurança, hidrantes, extintores. Precisa ter equipes preparadas, precisa alojar, como a gente está vendo, a matéria-prima e também o maquinário, de uma maneira que possa, em caso de incêndio, ser evitado uma destruição total. Tudo o que estava por lá foi consumido. Um abraço aí ao pessoal parceiro nosso, lá dessa empresa de comunicação na cidade. Rádio de Assis, forte abraço para o pessoal de Assis, todo o nosso reconhecimento também aos bombeiros. Estamos naquele período crítico, estiagem, tempo seco, mas independentemente disso, instalações elétricas nas empresas, nas residências. Falamos recentemente, abordamos isso quase que todos os dias. A necessidade de você recorrer a quem sabe fazer uma manutenção e não a um curioso. Vou instalar um negócio a mais aqui em casa. Começou a esfriar, eu vou comprar um aquecedor e eu vou ligar ele nessa mesma tomada que eu ligo o radinho. Consome uma alta amperagem, né? E aí aquece a fiação, derrete o superfogo na tua casa. O aquecedor vai aquecê-la de verdade. Então procure saber antes se a sua instalação tem condições de também fazer funcionar determinados aparelhos. Liguei na mesma régua aqui, viu Rodrigo? Micro-ondas, geladeira, televisão. O que é que isso proporciona? Sobrecarga. Um caso como esse, não que necessitemos desse tipo de ocorrência para termos atenção ao perigo. O perigo precisa antes da ocorrência ser atentado.